Fala aí galera pd, esse aqui é o Felipe mais surpreendente para pegar você Porque o que eu quero é só recornar para você, para ser corpo e galera Eu coloco uma pescura do Bob Stomsa que eu fiz e coloquei no canal faz tempo tá? Quem quiser voltar é só procurar aí tá? Eu posso pegar a púlcula para cá Um eu estou sozinho aqui, sem ninguém aqui, vem cá Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Olha o que aconteceu Tava no gameplay E fui que calco Galera, no meio que a gameplay Mas eu acho que é por causa da internet Aqui Mas pro final Só pra aqui o vídeo Falou Se gostaram, deixe seu like E se não forem inscritos Se inscrevam no canal Falou